Oi, gente! Eu sou a Isa, do Apego Literário, e aqui estou eu para mais um vlog de leitura, e dessa vez é de Eleanor e Gray, de Brittany C. Cherry. E eu quero falar pra vocês que esses rimes aqui, ó, tudo grudadinho, é de tanto que eu chorei nesse vlog. Eu comecei a gravar ele inesperadamente, então eu já terminei o livro e eu tô aqui começando esse vídeo pra vocês. E, cara, eu só adianto que, tipo, esse livro é sensacional. Vem comigo. Mas antes de a gente ir pro vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal aqui embaixo, ativar as notificações, deixar um like e um comentário pra mim, porque, cara, o sofrimento foi real nesse livro. Ai, começar um livro é tão gostoso. E aí E aí Tchau. 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 Gente do céu, eu li o capítulo 1 e o capítulo 2 e o prólogo, e o prólogo é a mãe da Eleanor falando pra ela que ela tá com câncer, e tipo, é, né, uma decepção, tipo, ela fica muito chateada, muito bolada. O capítulo 1 é narrado pela Eleanor, e a gente já sabe que os pais dela são maravilhosos, pelo que dá pra ver, assim, no primeiro capítulo. E o capítulo 2 é narrado pelo Grayson, o Gray, e a gente sabe que os pais dele são uns bostas, vivem sempre discutindo, são dois bêbados, e ele chega no meio de uma briga. E, enfim, achei bem punk essa parte dos pais dele, sabe, e o capítulo 1 é os pais da Eleanor pedindo pra ela ir conversar, ir numa festa, porque eles estavam, iam comemorar tantos anos de casado, enfim, era o aniversário de casamento deles. E ela foi na festa com a prima dela, a... esqueci o nome dela, a Shai, Shai, sei lá. E aí o Grayson tem um amigo, o Landon, que foi um ficantezinho da Shai, da Shai, e aí ele traiu ela, e ela terminou, e ele, tipo, meio que obrigou o Gray a ir falar com a Eleanor pra ele conseguir ter mais contato com a Shai e, enfim, as coisas acontecerem. Agora eu vou começar o capítulo 3, porque já tá muito bom. Sabe o que eu tô prevendo? Que eu vou ler esse livro em um dia, no caso, hoje, e que eu vou sofrer, porque, gente, olha que coisa fofa. O Gray convidou a Ellie pra sair, e a Ellie disse que não, e que o dia que ele encontrasse alguma coisa em comum entre eles, eles poderiam sair. E adivinha o que ele fez? Deu os 5 livros de Harry Potter pra agora eles terem alguma coisa em comum. Gente, tô apaixonada? Puta merda, eu sei que eu vou sofrer muito com esse livro já. Tá louco. Meu Deus, já tô sofrendo agora, que vai acabar. Olha só uma parte que eu achei muito massa, que a Brittany escreveu aqui, na visão da Ellie, e eu vou ler pra vocês, porque todo autor tem que saber isso. Sabe aqueles primeiros minutos depois que você termina um livro incrível? Aqueles instantes em que você não sabe exatamente o que fazer? Você fica ali, olhando para as últimas palavras, sem saber ao certo como seguir a sua vida. Como assim o livro acabou? Como podem os personagens irem sumindo de vista assim, de repente? Pra você, eles ainda estão marcados na sua alma. As ações e os diálogos deles seguem vivos e fortes na sua mente. Suas lágrimas nem secaram ainda e você já anseia por mais. Eu adorava essa sensação. A história de amor, ao mesmo tempo doce e amarga, entre uma pessoa e um livro que chega ao fim. Gente! Esse vai ser o sentimento quando a gente terminar esse livro, tá? Só pra dizer pra vocês. Quando a gente sabe que a gente vai sofrer com o livro, a gente já sabe. Mano, eu tô na página 85. E eu já tô chorando, tá? Cara, simplesmente eu não sei se eu vou conseguir gravar um vlog direito, porque, tipo, eu já tô na página 85, eu não gravei mais nada, sabe? Tipo, só tô grifando loucamente. Vou tirar a lágrima daqui, né? Que nem Juliette, senão borra. E é isso. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais um pouquinho de lágrimas 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 E aí Mais um pouquinho de lágrimas Muito chateada E aí E gente do céu A minha cabeça E a menina E a mais velha É... E os nossos momentos E aí 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 Bom, gente E aí E aí E aí E aí E aí Vocês viram o quanto que eu chorei, né? Chorei demais, eu não esperava. O meu rímel tá aqui duro, seco, você não tem ideia. Mas tudo bem, vou contar pra vocês mais ou menos a história. Já falei que o livro é dividido em parte 1 e parte 2. A parte 1 aconteceu em 2003, no passado, né? É, é mais ou menos o passado, porque assim, não é como se fosse uma memória, é a vivência, sabe? Não tratam como no passado, tratam como presente. Aí depois, se passam quase 20 anos, vai pra 2019, entendeu? Começa em 2003 e pula pra 2019 na parte 2. É assim, mais ou menos. E a parte 1 é quando o Gray e a Ellie, eles se conhecem na escola, né? No ensino médio. E aí eu já falei mais ou menos que a Ellie, tipo, o Gray foi falar com a Ellie porque o amigo mandou, o Landon, porque ele devia pra ele um negócio e tudo mais. E acabou que ele meio que, tipo, gostou da companhia dela e tal. E eles começaram a sair. E no período que a Ellie precisou, no caso, quando a mãe da Ellie morreu, o Gray tava lá pra ela, né? E ela fala que se não fosse ele, ela teria se afogado. Então, ela fala que ele foi realmente uma válvula de escape, que ele ajudou muito ela. E aí na parte 2, que é o presente, tipo, 2019, o outro tipo de presente, né? Eles, a Ellie acaba ajudando o Gray a recuperar a família e tudo mais. Porque, assim, a Ellie tava passando a mesma coisa que as filhas do Gray estavam passando. Porque quando o pai dela morreu, a mãe dela morreu, o pai dela se fechou pra ela. Tipo, eles não se deram mais bem. E, tipo, no começo, na parte 1, a gente vê eles como uma família, tipo, muito feliz, sabe? E é, tipo, uma decepçãozinha, sabe? Porque, cara, eles eram muito unidos. E aí, depois que a mãe morreu, tipo, criou um abismo entre o pai e a filha. E a Ellie, né, seguiu sua vida, começou a morar com a prima, tudo mais. E aí, ela não tem mais contato com o pai dela. E na parte 2, ali, o Gray também tá, assim, com as filhas dele. Porque no acidente de carro, não foi só... Não teve só uma perda da esposa, né, da Nicole. Mas a filha mais velha, a Carla, ela ficou com o rosto deformado, no caso. E ela ficou manca. Então, ela tá sofrendo com isso, como se ela fosse, né, uma aberração. E ela mesmo faz as pessoas se sentirem desconfortáveis. Por causa da aparência dela, tanto que nenhuma babá, tipo, aguentou até hoje. Por causa disso, porque ela acaba espantando as pessoas. É, e... E aí, o Gray também tá afastado das filhas, porque ele decidiu descontar tudo no trabalho. Ele só trabalha, ele não tem mais contato com as filhas. Até que a Ellie é contratada. E, tipo, na entrevista de emprego, ele ficou bem, tipo, grossão, tá ligado? Tipo, nem falou nada, mas contratou ela. E, tipo, mandou ela começar a chamar ele de Sr. Easter, né? Que é o nome dele. Easter, no caso. Sir Easter. Não é Easter. Easter é Páscoa. Easter. Great Easter. E aí, tipo, mandou ela chamar ele só assim. E, tipo, que não tocasse mais no passado e tudo mais. E as coisas começam, tipo, a melhorar entre as filhas do Gray e a Ellie. Na verdade, é a filha mais nova. Ela é um amor desde sempre. Tipo, amo ela, quer ver? Gente, sério. Ela é muito fofa, cara. Ai, esqueci o nome dela, cara. A Lorelay. Lorelay. Isso. A Lorelay já ama ela desde o começo, assim, porque elas se deram muito bem por causa, tipo, a Lorelay, ela é um pouco artista. Ela gosta de pinturas e tudo mais. E a Carla, né, por estar fechada no mundo, acaba, tipo, sendo bem mais fechada e demora mais pra Ellie conseguir ter um contato com ela. E, tipo, assim, ó. A Ellie, ela acaba tendo que ler... Algumas coisas acontecem, né, que aí a Ellie tem que levar a Carla pro colégio todo dia. E, assim, a Ellie acaba descobrindo que a Carla sofre bullying por causa da aparência. Vocês chamam ela de aberração. Outro nome também, mas agora eu não sei qual é o nome. Esqueci. Mas também não vem a caso. E aí, chega uma tarde que a Ellie fala, tipo, assim, Ai, quer saber? A gente não vai pra escola hoje. Nós vamos ficar assistindo Harry Potter a tarde inteira. Porque ela descobriu que a Carla também gosta de Harry Potter e a Ellie também gosta de Harry Potter. E elas ficaram assistindo Harry Potter a tarde inteira. E, assim, a Ellie acaba sendo o voto de confiança que a Carla precisava, sabe? Tipo, a ponte entre o pai e a Carla, né? O pai e a filha. Porque o pai não tinha mais... Não sabia mais como lidar. Não sabia mais como se portar como pai. Então... Aí, a Carla acaba aceitando mais a Ellie como babá e tudo mais. E a Lorelai nem se fala, né? Já tinha aceito ela há muito tempo. E até a tarde de assistir Harry Potter foi muito engraçada. Porque quando a Lorelai chega, ela fala que ela também precisa cuidar da saúde mental dela. Assistir Harry Potter a tarde inteira com a babá e a irmã. E, assim, o pai não confia na filha mais velha, né? Tipo, ao ponto de deixar ela sozinha. Porque acha que ela tem pensamento de suicida e tudo mais. Então, assim, esse livro trata o bullying no colégio. A confiança, né? A falta de comunicação. O abismo que é criado entre muitas pessoas após uma morte por causa do luto. Porque a gente nunca tá preparado pra perder alguém. Então, a gente, às vezes, acaba descontando em algumas pessoas, né? E isso... Sei lá. Eu acho que é normal. É um mecanismo de autodefesa. Porém, a partir do momento que cria um negócio, assim, tipo, que não dá mais certo, sabe? É complicado. E... E o livro fala sobre essas coisas. E eu achei sensacional. A explicação, assim, de que o Grey e a Ellie, eles às vezes só foram feitos pra estarem presentes quando eles precisarem, sabe? Tipo, o Grey tava pra Ellie quando a mãe dela morreu. E agora a Ellie tá pro Grey quando a esposa morreu, sabe? E até que teve um momento que a Carla e a Lorelai acabam encontrando o Grey e a Ellie na cama. Só porque eles só estavam dormindo. Realmente, eles não fizeram nada naquele dia. Mas antes já, porque já tava rolando um negócio e um personagem muito importante nessa história, eu acho que é a mãe da Nicole. No caso, a sogra do Grey. Porque ela também é viúva e ela também tá em outro relacionamento. E ela aconselha ele, tipo, falar, tipo, assim, não é uma traição com a Nicole. Eu tenho certeza que a Nicole gostaria de saber, de ver tu seguindo a vida, de ver tu feliz com outra pessoa. Isso não tem problema nenhum nisso. Aí, ela meio que dá o empurrãozinho que precisava pra ele conversar com a Ellie, declarar, se declarar e tudo mais, né? E aí, teve um dia que eles tiveram uma relação sexual e ele chamou ela de Nicole. E ela ficou, tipo, arrasada. Nossa, eu consegui sentir a dor dela pelas palavras que a Brittany colocou nesse livro. Eu achei bem punk, sabe? E depois disso, né, eles retrocederam, voltaram pro início. Tipo, num momento que não aconteceu nada. E aí, depois disso, eles não estão ficando mais, né? Eles ficaram algumas vezes. E aí, as filhas flagram eles juntos na cama. E a Carla fica revoltada. A Carla fica revoltada, tipo... Porque a Ellie meio que traiu, né? Que ela sabia, tipo assim... Ah, eu sabia que isso não tava aqui só pra ser nossa babá, porque tu queria conquistar o nosso pai, não sei o que. Tipo, assim, sabe? Tipo, chocada também com a ideia de ele tá traindo a mãe. Tipo, como é que tu tá fazendo isso com a nossa mãe, sabe? Então, tem algo bem além, né? Que não é só, tipo... Vamos se relacionar e deu. Ele tem duas filhas, eles estão em luto. Faz um ano que a esposa morreu. Então, tem algo muito além disso, né? E uma coisa que esse livro trata muito é sobre sentir a presença, né? Das pessoas que morreram, tipo... Em lugares. Tipo assim... A Ellie vai muito no lugar que a mãe dela gostava de ir. Que era num lago pra ver as libélulas. Então, lá ela sempre sentia, tipo... Um vento diferente, uma coisa assim. E sentia a presença da mãe dela, né? E a Lorelay também sentia a presença da mãe dela. Tanto que ela conversava muito com a mãe dela. E isso também foi um problema de ela sofrer na escola. Sofrer bullying por causa disso. Por ser uma pessoa estranha. Por estar falando com uma pessoa que já morreu. Então... Eu acho que trata muito dessa coisa de a gente poder manter as pessoas vivas dentro da gente, sabe? Fala muito disso, né? Não sei se alguém interpretou de outra forma. Mas eu acredito nisso. De a gente sempre sentir as pessoas dentro do nosso coração. Por causa do carinho que a gente tem por elas, né? E a Lorelay sente isso. E ela também ensina daí a Carla a fazer isso. E assim... Quando a Carla vê os dois na cama. Ela foge. E aí a Ellie ajuda o Grey. Tipo assim... Ah, se eu fosse eu, eu estaria no túmulo da minha mãe agora conversando e tal. E aí o Grey vai lá, encontra ela. Encontra ela com um monte de remédio no bolso. Então aí é mais uma coisa pra deixar ele preocupado, sabe? Então... É bem nesse quesito, assim... Problemático, sabe? Tipo, problemas internos e tudo mais. Aí depois disso o Grey fala que agora vai ser só os três. Que tá tudo bem. E que ele vai tentar ser um pai melhor. Nisso já tava acontecendo várias mudanças que são muito legais de acompanhar. Porque a Ellie foi fundamental pra isso, sabe? E aí quando eles voltam, assim... Depois acontece outra visita no túmulo da mãe e tal. Que nessa vez a Lorelay vai também. E eles conversam e tipo... A Ellie... Aí a Carla acaba... Lendo uma carta que... A Ellie não. A Carla... Acho que eu falei Carla, não sei. A Carla acaba lendo uma carta que a Ellie deixou pra ela no dia. Falando... Cara, a carta, gente... A carta, ela é simplesmente sensacional. Eu vou procurar pra vocês. Porque precisa ser lida alguns trechos. Eu nem grifei ela ainda. Eu só coloquei um post-it. Cadê? Nem sei onde que tá. Ai, gente, chorei muito nessa carta. Ela se desculpa, né? Eu vou ler umas partezinhas. Acho que não há palavras suficientes no universo pra expressar o quanto eu lamento pela maneira como as coisas se desenrolaram. Mas vamos forçar ao máximo pra me desculpar. E acho que a melhor forma de fazer isso é voltar no início. Eu estava no ensino médio quando a minha mãe teve câncer. Eu era jovem, eu estava perdida e com o coração partido. Foi exatamente nesse momento que seu pai entrou na minha vida. Ele surgiu durante os meus dias mais sombrios e me iluminou com a sua luz. Quando minha mãe morreu, ele testemunhou meu sofrimento e minhas dores. Ele dizia que as minhas cicatrizes eram lindas. Ele foi meu primeiro amor. Mas não foi só um amor romântico. Ele nem era meu namorado. Eu poderia contar nos dedos a quantidade de vezes que nos beijamos na adolescência. Ele era ele, eu era eu e nós éramos nós. Porque eles nunca consideraram um namoro e tudo mais, né? Seu pai me salvou. Sem ele, eu tenho certeza que eu teria me afogado. Perder a mãe é uma perda diferente de todas as outras. As mães conhecem as batidas do nosso coração. Quando nós mesmas não conseguimos interpretar o som delas. Elas nos veem como criaturas magníficas. Mesmo quando achamos que não merecemos ser amadas por ninguém. Elas apaziguam as dúvidas que atormentam a nossa alma. Elas demonstram que é amor incondicional. Desde o dia da nossa primeira respiração. Às vezes é como se elas nos conhecessem melhor do que nós mesmas. E então um dia elas se vão. Nos sentimos traídas. Traídas pelas coisas que elas não puderam nos ensinar. Traídas pelas lições que ainda nós precisávamos aprender com elas. Traídas por sermos privadas das risadas, dos sorrisos, dos confortos e do amor delas. Mas o que eu aprendi com o tempo é que a minha mãe continua ao meu lado. Eu vejo, eu a vejo em tudo. Sempre a beleza e a lá que a... Sempre que a beleza é lá que a minha mãe está. Sei que ela nunca foi embora. Não importa o que a realidade tente me dizer. Pois meu coração foi moldado pelo amor dela. E enquanto estiver batendo, ela continuará viva. Então sabe esse seu coraçãozinho? Esse seu coraçãozinho que você pensa estar partido, ferido e indigno de existir? Esse coração está perfeito e não vê a hora de mostrar o quanto amor ainda espera pra você no mundo. E sabe que você... E sempre que você precisar desse lembrete, põe as mãos no peito e sinta o amor da sua mãe em cada batida. Você vai ficar bem, Carla. Vai ficar mais que bem. Mas precisa pedir a você que faça uma coisa por mim. Cuide do seu pai. A verdade é que ele vai precisar de você mais do que você precisa dele. Porque ele não tem as batidas do coração dela dentro do peito. Não. Para ele, a lembrança da Nicole está nos olhos de vocês duas. No sorriso de vocês duas. No amor. Vocês estão salvando seu pai. Sem vocês, eu tenho certeza que ele afundaria. Então, mesmo que você nunca me perdoe, mesmo que continue me odiando, mesmo que você nunca mais pense em mim, quero que saiba que estou aqui para o que você precisar, dia e noite, noite e dia. Sempre que precisar de mim, eu estaria à sua disposição, Carla, porque você significa muito pra mim. Não apenas como filha do Grayson, mas como outro ser humano que precisa saber que não está sozinho. Eu estou a uma ligação de distância e sempre vou atender. Ainda estou aqui. PS. Sei que você está sofrendo, mas as suas cicatrizes são lindas. Cara, e aí depois que ela leu essa carta, ela entregou a carta para o Jason. Para o Jason? O que? Jason? Daqui aonde eu tirei o Jason, velho? Ah, tá. É o amigo. Ela entrega essa carta para o Gray. Ele lê. E ela fala, tipo assim, Tá, e aí? Quando que a gente vai atrás dela? Aí ele, assim, o quê? Da Eleanor? Quando ela volta? Pai, você está de brincadeira? Você não leu a carta? Li é perfeita, mas não significa que ela vai voltar. E, tipo assim, aí todo mundo sofre e tal. Até que um dia, do nada, dois dias depois disso, a Ellie bate na porta e o Gray atende. Ele fala, tipo assim, O que você está fazendo aqui? Ela, assim, Ela está bem? Tipo, ela quem? A Carla? Ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha se metido em confusão e precisava da minha ajuda. Eu vim mais rápido que pude. Aí ela chegou atrás falando que estava tudo bem. E aí, enfim, aí eles sacaram que ela tramou e tal, né? Ela pega e fala bem assim, ó. Tá, pai. Eu entendo. Você é fudido da cabeça. Eu sou fudida da cabeça. A Eleanor é fudida da cabeça. Todo mundo é fudido da cabeça. Não vejo a hora. Não vejo por que não podemos ser fudidos da cabeça juntos. A gente não precisa esperar até totalmente estar recuperado, pai. A gente pode ser um time com umas rachaduras para consertar. Nos momentos bons e nos ruins. Além do mais, fizemos um juramento de dedinho. Ai, gente, enfim, cara, é... Eu não sei, sabe, o que falar. Tipo... Aí eles, né, falam um pouco ali. Cara, só grifa. Só vai grifando tudo. Chora. Molha as páginas. E é isso, sabe? Tipo, chorei pra caramba. É... E tipo assim, cara, é um livro sensacional. Não tenho palavras para descrever o quanto eu gostei desse livro. Acho que esse vlog ainda ficou uma bosta, porque não dá. Tudo que eu falar desse livro é pouco. faz 16 minutos que eu tô gravando só esse vídeo. E tipo assim, mano, é sensacional. Bullying, perdas, luto, preconceito, época de colégio, coisas, pais que não entendem filhos, filhos que também não entendem pais. E tipo assim, quando a gente precisa das pessoas e a gente não tem, é... Cara, por aí vai, sabe? É muito massa. É tipo, sensacional. leiam esse livro. Eu vou polfletar ele até a morte agora, porque eu amei. E eu queria realmente poder fazer um vlog pra vocês decente, mas é que eu terminei ele faz pouco tempo, tipo, agora pouco. E eu tô ainda estasiada, sabe? Tipo, eu nem sei o que falar dele. Então, apenas sintam, apenas leiam, apenas entrem no mundo de Eleanor e Gray. E, cara, sensacional. Desculpa, sociedade. Sensacional. Eu amei. paixão. E é isso. Beijos. Eu espero que vocês estejam até aqui, até o final. E eu espero que vocês tenham gostado e me contem aqui embaixo, né, o que vocês acharam. E é isso. Beijos e até mais.